Olá! Estamos mais uma vez aqui no programa Além do Sexo. E o assunto de hoje vai interessar a absolutamente todas as pessoas, todos os adultos, todas as pessoas acima de 12, 13, 14 anos. Nós vamos falar das disfunções sexuais. O que elas representam, o que são, o que fazer quando elas acontecem. Você já ouviu falar sobre disfunção sexual? Sabe o que significa a disfunção sexual? Quando procurar um sexólogo? Já pensou sobre isso? Muitas pessoas, pessoas que são maduras, adultas, casadas, solteiras, divorciadas, nunca nem ouviram falar em disfunção sexual. Não sabem que existem e como fazer quando elas acontecem. E nesse programa você vai entender um pouco sobre as disfunções sexuais. Primeiro, nós precisamos dizer, esclarecer, que a sexualidade é uma função, como qualquer outra, como a digestão, como a excreção, como a respiração, que a gente precisa dela, que existe um início, um processo e um final. Então, sendo assim, a sexualidade, ela também está sujeita a algumas alterações, dificuldades, diminuição, aumento, algumas funções que não estão se dando da forma que deveria. Então, para a gente entender melhor o que são as disfunções sexuais, você agora que já sabe que a sexualidade é uma função, quando algo não está funcionando bem, chamamos de disfunção sexual. E vamos dividir as disfunções sexuais em disfunções masculinas e femininas. E entre as masculinas e as femininas, nós vamos também fazer outra divisão. Nós vamos dividir quanto à fase em que ela acontece. Assim, se a disfunção acontece na primeira fase, que é a do desejo, nós temos uma inibição ou exacerbação do desejo sexual. Muitas pessoas têm uma diminuição do desejo, que é a mesma coisa que libido, que é no popular o tesão. Algumas pessoas estão com uma diminuição desse desejo, mas nem se dão conta que é um problema de ordem sexual. Às vezes pensam que é uma depressão, às vezes pensam que é porque está enjoado da parceira ou do parceiro. E muitas vezes você não precisa ficar preocupado e ter que trocar de parceiro ou parceira, porque o que está acontecendo é uma disfunção do desejo ou da libido. Como é que se dá o desejo? Para você entender a disfunção, você precisa entender como se dá o desejo. Então, nós vamos pensar o seguinte. Antes de qualquer mudança corporal no seu corpo, seja você homem ou mulher, para que você esteja apto a ter um relacionamento sexual, você precisa necessariamente estar com vontade de, disposto a. Isso é o desejo. E o desejo, ele é absolutamente, aqui ó, cerebral e psicológico e emocional. Ele não tem a ver com o seu corpo. Ele não tem a ver com uma modificação no seu corpo. Ele acontece, por exemplo, quando você está dormindo, você pode estar lendo, você pode estar no cinema, assistindo um filme, você pode estar imaginando, não é? Os devaneios. E você pode estar com alguém, vendo ao vivo, a cores, tocando, cheirando, beijando, provando. O desejo, ele acontece apenas na área cerebral e emocional, claro. Porque está tudo junto e misturado, não tem nada separado. Então, quando existe uma diminuição ou ausência de desejo ou até uma exacerbação, ou seja, está acontecendo de tal forma que você não está conseguindo se concentrar em outras atividades, como, por exemplo, a atividade social, familiar, seu trabalho, seus estudos, isso também é uma disfunção do desejo, só que para mais, tá? Então, primeira situação, desejo, primeira fase, primeira fase do ciclo sexual. Você pode estar com o desejo ok, bacana, funcionando bem. Você pode estar com uma inibição, ele está diminuído. Ou você pode estar com uma exacerbação e ele está tão aumentado, que está interferindo nas suas atividades diárias. E muitas pessoas me mandam perguntas pelas redes sociais, dizendo, doutora, eu tenho vontade de ter relação sexual todos os dias, é algum problema, eu estou doente? Não. Você pode ter desejo diariamente, você pode ter desejo todas as horas do dia, desde que você saiba o momento certo de você dar vazão a esse desejo. Se você sabe administrar esse desejo e você não interfere nas suas outras atividades, isso não se constitui num problema. Isso só se constitui num problema se você estiver atrapalhando as outras atividades. Beleza? Bom, essa é a exacerbação. Na diminuição do desejo, a pessoa, às vezes, ela está com alguém, um companheiro, uma companheira, tá? E o outro está bem, está desejante, está afim de ter relação sexual, mas você, por uma inibição, não está interessado. E por que acontece a inibição do desejo? Em geral, a inibição do desejo acontece quando está, ao mesmo tempo na sua vida, ocorrendo algumas coisas que interferem nesse desejo. Por exemplo, a depressão. Por exemplo, uma alteração na saúde. Por exemplo, uma alteração hormonal. Por exemplo, também, quando você, no caso das mulheres, está grávida ou está amamentando, que os hormônios da amamentação, eles interferem diretamente no desejo. Justamente para quê? Para que a mãe se dedique mais ao feto, ao bebê, desculpa, ao recém-nascido. Para que a mãe se dedique ao recém-nascido. E amamente ele. Porque se a pessoa ficar louca de desejo, de tesão, nem vai olhar para a cria, para o recém-nascido. Então, a natureza é tão sábia que diminui o desejo da mulher no período da amamentação. Então, tem alguns momentos em que a mulher está mais suscetível à baixa de desejo sexual. O homem também. Muitas vezes o homem está com baixa de desejo sexual. Está passando por uma dificuldade, muitas vezes, financeira, no caso dos homens. Às vezes, uma depressão. Às vezes, também um problema de saúde, como eu já falei. Pós-cirúrgico, um câncer. Às vezes, ele tem diabetes, é um fumante inveterado, usa drogas. Algumas coisas podem estar interferindo no desejo, tá? Mas, em geral, o que interfere mais no desejo é o seu psicológico. A segunda fase da sexualidade, da resposta sexual humana, é a fase da excitação. Primeira foi o desejo. A segunda é a excitação. Agora, nessa segunda, na fase da excitação, para mulheres e homens, vai haver uma mudança. No desejo, não. Homens e mulheres, como eu falei, por problemas diversos ou iguais, eles podem ter a mesma dificuldade, ou inibição, ou exacerbação do desejo. Na excitação, muda tudo. Para os homens, uma disfunção na fase da excitação é uma disfunção da ereção. É quando o pênis não fica duro o suficiente para ter uma penetração. Porque ele pode até ficar com uma ereção razoável, que dê para ele ter um orgasmo na masturbação, mas não é suficiente para ele ter uma penetração, seja vaginal, seja anal. Então, quando existe uma dificuldade do homem em ter ereção, ele está com uma disfunção na fase da excitação, que é a segunda fase. E as mulheres? Quando as mulheres estão com algum problema na fase da excitação, elas têm uma dificuldade de lubrificação vaginal ou de congestão pélvica. Porque na excitação, acontece duas coisas com a mulher. Ela tem que ficar preenchida de sangue no abdômen internamente, claro. Ela tem que encher mais os vasos da área abdominal e pélvica de sangue. E ela também tem que ter melhor lubrificação vaginal. Então, quando existe algum problema hormonal, alguma dificuldade dela em preliminares, em estar curtindo aquela companhia, aquele parceiro ou aquela parceira, no caso da mulher, que não seja heterossexual, quando está existindo alguma dificuldade, ela pode ter um distúrbio da segunda fase, que é a excitação. E vamos agora para a terceira fase, que é o orgasmo. Quando teve desejo, teve excitação e está tendo uma relação sexual ou uma masturbação, a via de regra ou natural é que você alcance o orgasmo. E mais uma vez agora, nos homens e nas mulheres existe uma diferença básica. Por quê? Porque as mulheres, o orgasmo delas, é um evento que não se exterioriza como nos homens. Nos homens, eles juntam o orgasmo, que é um evento cerebral, tanto em homens quanto em mulheres. É um evento que acontece no cérebro e você sente em qualquer lugar do seu corpo, preferencialmente nos órgãos sexuais. Mas os homens, na hora do orgasmo, eles também têm a ejaculação. E a ejaculação é a saída do esperma pela uretra, no pênis. Então, como os homens têm essa saída do esperma, a disfunção do homem na terceira fase, que é a fase do orgasmo, pode ser uma ejaculação rápida ou precoce, ou uma ejaculação retardada ou demorada. Hoje, nós vamos falar apenas do que significam as disfunções. Então, a disfunção da terceira fase, que é a fase do orgasmo, na mulher, pode ser uma inibição do orgasmo, ou uma dificuldade de atingir o orgasmo, ou uma anorgasmia, que é quando elas não conseguem ter orgasmo. E no homem, tanto, mas raramente, ele pode ter uma dificuldade de ter orgasmo, evento cerebral, anorgasmia, quanto também ele pode ter uma dificuldade na ejaculação, tendo uma ejaculação rápida ou retardada. Existem ainda, existe ainda a última fase, que é a resolução. Mas essa fase é a fase onde tudo volta ao normal, batimento cardíaco, toda a ereção, ela vai virar, vai ficar flácido, o pênis, a mulher também, ela vai não ter tanta excitação, então, não vai ter tanto sangue na pélvis, para que seu corpo esteja preparado, ou para dormir, ou para você trabalhar, ou para você ter uma nova relação sexual. Então, basicamente, existem quatro fases. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Quem precisa mais da resolução são os homens, porque eles precisam se recompor para uma nova relação, ou para as atividades deles. E as disfunções pertinentes a essas fases, vocês já viram. No próximo vídeo, nós vamos falar o que cada um deles pode causar, e o que fazer em cada situação dessa. Então, não perca de jeito nenhum o nosso próximo programa. Use também as minhas redes sociais, para você tirar dúvidas, deixar seu comentário. O meu canal do YouTube, Alcione Bastos Oficial, o meu, ou no direct do Instagram, dra.alcionebastos, ou também no Facebook, dra.alcionebastos. Deixe lá seu comentário, sua dúvida, eu vou adorar receber o seu feedback. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto